Feliz Páscoa a toda a comunidade acadêmica, colaboradores e colaboradoras, amigos e amigas, Feliz Páscoa. O tempo de Páscoa é sempre um tempo de passagem, da escravidão à liberdade, da morte, da vida e nós cristãos celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. A passagem, a vida de Jesus, a Páscoa de Jesus na fé é vida nas nossas vidas e isso que eu quero desejar a vocês neste tempo. Cada celebração que nós fazemos acontece na nossa história. Nós somos seres, somos homens e mulheres encarnados e a história nos ajuda a compreender aquilo que estamos vivendo e como celebrar a Páscoa neste momento, especialmente neste momento de pandemia. Essa é a nossa história como seres encarnados. Vivemos a crise desse tempo, doenças, mortes, a crise econômica que se torna maior porque é mais visível também, diante do fato que nós encontramos tantas pessoas sem ter como sobreviver nesse momento. As mortes que vão aumentando aqui no Brasil, assumem números muito grandes. O medo que vai crescendo em nossa sociedade. Celebramos a Páscoa nesse momento de pandemia. Vejam vocês que quando nós celebramos a Páscoa, celebramos a vida do Cristo ressuscitado, cada momento nossa vida é diferente. Por isso que os desafios históricos do tempo presente são os nossos desafios. Eu sempre me sinto tocado com as palavras do Cristo ressuscitado nos encontros que nós encontramos no Evangelho. Duas frases me tocam muito. Não tenhais medo e alegrai-vos. Por isso sempre fico pensando, meditando, rezando, o que significa nessa Páscoa ouvir novamente essas palavras do Cristo ressuscitado? Não tenhais medo, alegrai-vos. O que significa para nós hoje, diante da pandemia, diante das crises que vivemos, dos medos, das dificuldades, das angústias? Não ter medo e alegrar-se? Acredito que essa resposta cada um deve dar dentro do seu coração, na sua vida concreta, para si mesmo, mas também enquanto famílias, comunidades, grupos, sociedade, igreja. O que significa celebrar a Páscoa hoje, neste tempo? O que significa ouvir do Cristo ressuscitado? As palavras, não tenhais medo e alegrai-vos. Eu partilho com vocês duas coisas que me tocaram neste tempo. Primeiro, celebrar a Páscoa é celebrar a esperança e essa esperança que nos movimenta a agir responsavelmente. Aqui na faculdade, como em tantas outras instituições de ensino, nós vamos, dentro do possível, buscando agir responsavelmente, mantendo o distanciamento, usando máscaras, buscando organizar o nosso dia a dia para que as pessoas possam trabalhar em segurança, mas também organizando todo o nosso sistema acadêmico para que os alunos e alunas, junto com os professores e professoras, continuem tendo esse ato de resistência, que é levar adiante as aulas neste momento, refletindo sobre as grandes questões da humanidade, mas também refletindo sobre o nosso tempo. Também, para mim, é continuar o caminho. E o nosso caminho é o Evangelho. Deixar com que o Cristo ressuscitado toque as nossas vidas, toque o nosso coração. Deixar com que a fé na ressurreição, que a Páscoa nos ajude a olhar o mundo de forma diferente e, por isso, agirmos com consciência, caridade e esperança. O exemplo do bom samaritano sempre me tocou muito profundamente. Um homem que se aproxima diante de um ferido, que tem compaixão, que se inclina, que ajuda, que cura e que cuida. Neste momento, celebrar a Páscoa em nossas vidas, essa vida que nos traz vida, também, com muita certeza, significa agir como o bom samaritano diante dos desafios da vida. Por isso, eu convido a todos vocês da nossa comunidade a ter esse olhar do bom samaritano, que faz da Páscoa vida em sua vida, no cuidado com os outros. E, finalmente, uma frase do Cristo ressuscitado que me toca muito é a paz esteja convosco. Ele sempre deseja a paz àqueles que Ele encontra, àqueles e aquelas que estão no Seu caminho. Por isso, para encerrar essa mensagem de Páscoa, eu quero desejar a todos vocês que a paz esteja convosco. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!